Salve, salve galera! Hoje aqui no terminal de ônibus do Valongo, no centro de Santos. Essa manhã de segunda-feira, dia 13 de junho. Olha a linha 194. Olha a linha 139. E a linha 191. Saindo a linha 118. E vai para os morros. Morro São Bento e Morro da Nova Sintra. Linha 101. Olha a linha 194. Indo para a zona noroeste. Linha 155. Indo em direção a Conselheiro 1. E a linha 155. Prefix 4935. Indo para o Rádio Clube. Olha a linha 139. Olha a linha 139. E a linha 154. Linha 102. Olha a linha 184. Saindo a linha 100 e indo para os morros também em Santos. Olha a linha 42. Expresso Luxo. Chegando do Jabaquara, São Paulo. Linha 108. Linha 154. Prefixo 4933. Indo em direção a Avenida Anacosta. E finalizando a linha 139. Um abraço e até o próximo vídeo galera. Se inscreva. Deixa o like.